Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo de Clash Royale aqui no canal galera E dessa vez apareceu uma coisa muito sinistra aqui na minha loja lendária Ha ha ha, apareceu galera esse magnífico Mago de Gelo Pra gente evoluir a gente precisa de 3 cartas, porque a gente tem 1 pra passar pro próximo nível A gente tá no nível 2, Mago de Gelo, precisamos de 3 cartas Porém cada carta custa 40 mil E se eu quiser comprar 3 cartas, 240 mil moedas de ouro galera Galera, deixem aquele like gordão aqui no vídeo, sério Deixem aquele likezão grandão, ferão mesmo Porque nós vamos gastar muito dinheiro aqui, caraca Vamos gastar muita moeda de ouro pra comprar aquele Mago de Gelo que eu quero colocar o nosso nível 3 Demos a sorte dele aparecer na nossa arena lendária aqui, na nossa loja, perdão E cara, só faltam 4 horas pra ele sumir e eu não vou deixar essa oportunidade passar Eu vou comprar esse maldito, então eu queria que vocês dessem um like por ouro Um like por ouro, deixa eu ver Não, dá 240 mil likes, isso não dá nada Ha ha ha, vamos tentar, não sei velho Tentem bater o recorde de likes aí no nosso vídeo de Clash Royale aqui galera Cara, um like por ouro é muito, não vamos conseguir isso nunca Caraca velho, 24 mil likes a gente consegue, será? 10% do ouro que a gente vai gastar? Vamos tentar galera, vamos tentar chegar a meta de 24 mil likes Ontem saiu 5 vídeos no canal galera, hoje vão sair 4 Beleza, vamos aqui então comprar A gente precisa de 250 mil A gente já tem ali 14 mil gemas que eu comprei galera Como tem tanta gema, eu compro Ha ha, fácil assim Bom, 100 200, acho que não vai conseguir 200 Eu vou colocar 300 mil galera 300 mil Por que? Porque depois eu vou ter que upar ele galera Eu vou ter que upar Temos 300 mil moedas de ouro galera Vamos gastar essas 300 mil moedas de ouro Por que a gente é maluco pra caramba Caraca, 300 mil moedas de ouro Compre 3 cartas do... Do mago de gelo lendário Caraca, eu compro 3 cartas Eu vou comprar velho Vamos pra aí Sim Esgotado Só tinha 3 cartas a venda Agora nós vamos vir aqui no nosso deck Ele tá nível 2 20 mil pra melhorar Melhoramos Melhoramos o nosso mago de gelo Ficou ali gordão Fortão Nível 3 Subiu 73 pontos de vida galera Subiu 4 pontos de ataque por segundo O que é pouco E subiu 7 dano em área O que aumentou mais nele Foi a vida dele Que ele ficou com 73 Mais 73 pontos de vida Caraca Meu Deus Eu queria dizer a vocês galera Que eu tento trazer o Clash Royale Com a melhor qualidade possível aqui no canal Eu sou um dos poucos canais que trago O som da minha voz E o som do jogo Sim galera Há de reparar Vocês conseguem ouvir o som do jogo Quando Ó Quando o jogo faz algum som sai E tipo Pouquíssimos canais Trazem assim Não que a qualidade seja ruim Não Muito pelo contrário Eu tô dizendo que é um diferencial Aqui do meu canal galera A gente consegue trazer o som da minha voz E o som do jogo O que torna a coisa muito mais dinâmica E cara A qualidade Eu tô tentando primar Na qualidade dos jogos de Clash Royale E Clash of Clans Tanto que eu peguei um Galaxy S7 Edge Recomendação Do mano Lucas Do Clash On Pra gravar o Clash of Clans Em Full HD Galera A gente tá gravando em Full HD 1080p 60 60 Caraca velho Muito bom Muito bom Vamos fazer um teste Com esse nosso mago de gelo Nível 3 Agora Nesse nosso deck bolado Lembrando galera Que eu sou um jogador casual De Clash Royale O meu canal não é focado em Clash Royale O meu canal sai de 4 a 5 vídeos por dia Eu jogo por diversão E pra entreter vocês galera Aqui Por isso Não sei porque a galera me cobra tanto Eu que não sou focado Tô na Arena Lendária E tem Caraca velho Sei lá Sei lá Aí fala Ai Renan Tu é nível 10 Eu não sou o único youtuber Que sou nível 10 Eu acho que todos os youtubers Que gravam vídeos São nível 10 velho Mas beleza Vamos tentar fazer uma batalha aqui Deixa eu ver se eu tô com o deck certo Porque da outra vez Eu joguei com o deck errado galera Eu joguei com o deck Que eu tava fazendo Os testes ali na vila No clã E caraca Perdi Vamos fazer Nossa Tô com 3.007 troféus E a galera fala Mais difícil do que chegar na Arena Lendária É se manter lá Mas vamos fazer aqui uma batalha Pra ver se vai ser agora Que a gente vai sair Se bem que a gente não sai A gente só sai dela Se chegar Se descer de 2.000 Cala a boca lá então 2.000 Boa sorte 2.950 troféus Se ficar menos disso Vamos ver o que ele vai botar Eu quero muito colocar meu coletor Ele não vai botar nada velho Eu vou botar meu coletor Beleza Vamos colocar aqui a princesa Ele já atacou meu coletor Maldito velho Maldito Já chegou Dano dano Bolado no meu coletor Ah Tu jogou a tua bola de fogo Não dá nada Não dá nada Tu jogou a tua bola de fogo Eu tenho aqui Minhas mosqueteiras Pra botar Pra tu segurar elas Eu quero ver como é que tu vai segurar elas Se tu não tem Bom Já botou outra carta ali Ele destruiu O meu O meu coletor de elixir E colocou o coletor de elixir dele ali Galera Vamos testar nosso mago de gelo Carrega três mosqueteiras Carrega porque ele não tem Ele não tem Ele não tem Ele não tem Vai Vai agora um ataque cismado Bolado Vai um ataque bolado Velho Vai um ataque bolado Vai naquele cara ali Velho Vai no Ah Já botou de novo Velho Já botou de novo Já botou de novo Nossa Caraca O lançador é muito Muito ladrão Velho O lançador é muito apelão Não consegui chegar na torre do cara Não consegui chegar na torre do cara Mano Lançador bolado E ele tem bola de fogo Velho E ele tem bola de fogo Ele colocou ali Outro coletor de elixir Eu não tô conseguindo colocar os meus Vai dar um Zap Bom Vamos conseguir dar um nano considerável ali Na torrezinha dele Já vou colocar meu coletor de elixir Na torre da direita Galera Porque a torre da esquerda É onde ele tá atacando Beleza Ele tá vindo Vamos colocar esse aqui Ih Agora ferrou Ih Agora ferrou Hard Ele vai lançar a bola de fogo dele Dei mole Dei mole Dei mole Dei mole pra Kojak Dei mole pra Kojak Não vou conseguir fazer nada aqui agora Não vou conseguir fazer nada Meu Deus Vai Mata esse lançador dele Velho Pekka aqui na frente Outro mago de gelo Vai levar de forma Nossa Puxo Só levou Só leva Só leva Acabou Caraca Vamos jogar outra Galera A gente vai chocar na lendária E nós vamos sair Ai caraca Se a gente perder essa A gente sai Se a gente perder essa A gente sai Dá boa sorte aqui pro maluco Caraca Foi difícil Foi difícil Foi difícil Desperdicei meu zap Tomei dano pra caramba Logo de início Ferrou galera Ferrou Só ferrou Só ferrou Deixa a princesinha dele vir Que eu vou botar a minha daqui Caraca Ela mirou na minha princesa Ela mirou na minha princesa Beleza Nós vamos perder uma torre Galera Mas eu vou colocar outro coletor aqui Se dane Eu vou colocar outro coletor A gente precisa de muito elixir Galera O nosso deck exige muito elixir Muito, muito, muito Beleza Conseguimos prever O O barril de goblin dele Que tava vindo ali Boladinho Seguinte Vamos começar o nosso ataque Agora galera Vamos colocar o nosso Vamos começar o nosso ataque Agora Primeira vez Vamos colocar a peca Vamos ver se a gente consegue Reunir elixir Pra colocar a mosqueteira Atrás dele Vamos colocar aqui A princesa Beleza Assim dá dano Nos esqueletinhos E matamos a princesa dele Beleza Beleza Um ataque bruto Aqui agora Um ataque bruto Se ele não tiver A bola de fogo Vai ser difícil Bem difícil pra ele Galera Vai ser muito difícil Pra ele Se ele não tiver A bola de fogo Beleza Colocou o bárbaro Os bárbaros Dão um ataque bruto Também Eu acho que Na primeira torre Vamos levar Beleza Eu vou fazer o seguinte Vou tentar dar Três coroas Galera Vou tentar dar Três coroas Beleza Três coroas Bolado Pra caramba Moleque Perdemos uma Ganhamos a outra De três coroas Pra compensar Galera Três mil e um troféus Não saímos Da lendária Continuamos aqui Com mais De três mil troféus Bolado Pra caramba Duas batalhas No vídeo Trezentos mil De gold Que gastamos Galera Vale aquele Explosão De like Aqui Como vocês viram Quem acompanhou As duas batalhas Som do jogo Saindo perfeitamente Som da voz Do tio Venom Também Fera pra caramba E é isso galera Espero que tenham Entertido vocês Durante esses dez minutinhos Aqui Espero que tenham gostado Da companhia Eu curto muito A companhia de vocês Obrigado por me acompanharem Um super abraço Galera Fiquem Bem